o pessoal mandado boa noite eu tô aqui para pedir para vocês é que se vocês estão se inscrever no canal certo porque eu acabei de postar um vídeo e pedir para se inscrever no meu canal a se inscrever no outro canal o meu canal é esse aqui esse que é o canal eu só peço a Deus que Deus abençoe né vocês olhem direitinho no amor de Deus que se o canal que vocês estão se inscrevendo é o meu mesmo ou é no outro canal porque o meu canal é esse aqui eu peço a Deus que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus eu peço que vocês vejam direitinho é canal dona do carmo que eu peço para se inscrever né então eu peço que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus eu quero que vocês comentem compartilhe comente né porque às vezes estão se inscrevendo no canal errado é certo que eu tô mandando o vídeo meu para o outro canal mas só que aquele canal não é meu me pediram para mim mandar é uns vídeos para lá e eu tô mando mas o canal meu é esse aqui canal dona do carmo tem a minha foto né na na capa é esse aqui que é o meu canal eu peço a Deus que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus amém